Eu venho com minha lírica, mas diferenciada com seu sonco de cheiro Quero esse ponto que você oferecer, para se todos os seus manos Mano, eu não trago pra nós, mano, olha Eu trago danos, mano Eu trago danos, mano Eu trago danos a todos aqueles que tentam me impedir Da daqui eu deixo o nome deles já subentraí Dita e no peito os vão todos se vestir Eles não conseguem me ver, man Agir como ninja, o Sheik tá aqui pra Sheik Mano, meu, Mike é um reque Meu quarto é um estúdio, foda-se é o cash Sozinho, mas é que eu produzi Tudo na minha mão pra fazer o que não existe Eu tomo essa voz louca do que já tem E eu to recriando todos os meus planos Deixando de lado o quanto eu bando Eu não vou seguir com seus passos Fazendo só o que eu gosto Pedra do mim, hoje é o Chabecim Pedra tudo como estétic 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 Fazendo só o que eu gosto, mano Você não ajuda ninguém com o que você escreve Foda-se em todos os seus passos Eu não exponho meu 6G Eu não exponho meus No 6G Eu quero que você se foda com seu som clichê Eu quero que você se foda com seu som clichê Que se foda com seu som clichê Filha da puta Funar MC Chegando com o Luca Escuta dialetaque Soltando tracks na rua Sem descaso Hater sem critério Idle Magic Que meu som é mistério sério Desvendando no estúdio Feito por mim mesmo Meu estúdio é meu império É o veneno, porra Não mexe Que a gente cobra Desenrola Solta as frases Suba ainda não é coca Para e grita Solta a voz sem brisa Rima não é cola Mas gruda na cabeça Faz com que tenha certeza Nebrisa Não se esqueça Mas te entrega a leveza Pobrisa o pensamento de quem acha Que não tô valendo um centavo Nessa porra Eu faço meus corres E quero que você se foda Que você se foda Eu faço meus corres E quero que você se foda Foda De chavo no desculpa o pep Underground e trap Pra ser mais específico Eu de chavo no rap Tenho só 18 Mas não sou moleque Ideia não se esquece Vagabundo não se mete Repete, pivete Nós é rei não é valete Começa a fazer suas preces Foda-se seu cash Começa a fazer suas preces Foda-se seu cash 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 Que se foda com seu som clichê Foda-se seu cash Foda-se seu cash Foda-se seu cash